A Paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, que Deus lhe abençoe ricamente. Salmo 74, a nossa campanha de 150 salmos com o tema de a assolação do santuário. Aqui é o salmo de Azafé, escreve-se salmo. Vamos orar a Deus e apresentar o dia de hoje. Querido Deus e Eterno Pai, que neste salmo hoje, Senhor, o Senhor venha falar conosco, através da Tua palavra, através da Tua meditação, venha completar essa palavra com o Espírito Santo. É o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Salmo 74, diz, Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a Tua ira contra as ovelhas do Teu pastos? Lembra-te da Tua congregação que compartes desde a antiguidade, da vara da Tua herança que remiste desde o monte de Sião em que habitastes. Levanta, ó Teus pés, para que as pérpetuas assolações para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os Teus inimigos, brano, no meio dos Teus lugares santos, põe neles as suas indignas por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houve levantado machados contra a espessura do alvoredo. Mas agora toda obra, entalhada em uma vez, quebram com os machados e martelos. Lançam fogo no Teu santuário, profonaram e derrubaram até o chão a morada do Teu nome. Disseram aos seus corações, Despojemos nós de vez, E queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta nem entre nós, Nos alguém que saia, saia até quando isto durará? Até quando a Deus nos afrontará o adversário? Blasfema o inimigo, o Teu nome para sempre, Porque retiras a Tua mão a saber a Tua destra, Tira lá de dentro do Teu seio, Todavia Deus é o meu Rei, Desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela força, Quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, Fizestes em pedaços as cabeças de Leviantã, E o deste por mantimentos ao habitante do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro secaste aos rios impertuosos, Teu é o dia e a Tua noite preparam-se a luz e o sol, Estabelecesse todos os limites da terra, Verão e o inverno, Tu os formastes. Lembra-te disso, Quem é o inimigo afrontou ao Senhor, E quem é o povo louco basfremou o Teu nome? Não entregue as feras à alma da Tua rola, Não te esqueças para sempre da vida dos Teus filhos, Atende a Tua aliança, Pois os lugares tenebrosos da terra Estão cheios de moradas da crueldade. Ó, não volte envergonhado, oprimido, Louve o Teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, peiteia Tuas próprias causas, Lembra-te da afronta que loucos fez a cada dia. Não te esqueça dos gritos dos Teus inimigos, O tomudo, aqueles que se levantaram contra Ti, Aumentaram continuamente. Então, Salmos aqui, 74, Ele vai dizer da ruína, Este Salmo se refere à destituição imposta Pela Babilônia a Israel, Com a resposta divina ao seu pecado, Por mais que o povo fosse descendência de Abraão, O fruto de uma promessa divina, Aquele povo era descendente, Tinha uma promessa divina, Isso não significava que Deus não ia tolerar os seus erros. Conhecer as Escrituras Sagradas é um privilégio atribuído De responsabilidade de temor, Aquele que teme ao Senhor. Aqueles que desprezam, Perdem a sua proteção, E se tornam presas fáceis do mal. Somente o arrependimento proporciona reconciliação, Perdão, A uma nova oportunidade de vida. Derrubando até o chão, Salmos 74, 7, Vai lançar o fogo no teu santuário, Pofanar, Derrubar até o chão a morada do Senhor. Ele vai dizer, A derrota era prova de que o soberano Deus não se agradava do seu povo. O massacre dos israelitas e a destituição do santuário Por parte da nação pagã, Só aconteceu porque, Embora eles fossem advertidos por muitos anos, E por vários profetas, Permaneceram rebeldes. Vai dizer que aquele povo foi advertido por muitos anos, Segundo as Reis 25, Vai dizer, Dessas advertências que aquele povo teve. 74, 11, Vai dizer, Porque retiras da tua mão, Sob a tua destra, Tira-a de dentro do teu seio. Aqui o Altíssimo revelado, Como um ser que tem prazer também desprezar. Isto ele pode entender, Estender a mão para proteger, Proteger alguém, Abater os seus inimigos, Como também pode retê-los, Afim de deixá-los perecer. Deus tem prazer em ver, Quando obedecemos a instituição da sua palavra, Quando nós obedecemos a palavra de Deus, As instruções da sua palavra. Da mesma forma que o pai se alega, Ou vê o seu filho ouvindo, O seu conselho, Diante disso, Como você deseja que Deus se sinta, Quando observar, Satisfeito ou descontente? Como é que você sentiria Deus te observando? Você, Perante o Senhor Deus, Lá de cima, Olhando, Observando nós aqui. Há um abate, E a outra exalta. Um abate e a outra exalta. O jogamento justo é incontestável. Então vamos perceber aqui, Que o Senhor Jesus Cristo, Que a palavra de Deus vai dizer, Que aquele povo foi advertido, Para não desviar, Não desviar da palavra de Deus, Nem para a direita, Nem para a esquerda, Permanecer na palavra de Deus, E meditar nela de dia e de noite. Aquele povo foi cativo, Aquele povo foi levado, Babilônia pegou ali, Colocou aquele povo ali, Como escravo ali, Para os setenta anos. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos intimidade, E buscamos meditação, Na tua palavra. Vamos orar, Agradecer a Deus, Pelo dia de hoje. Pai querido, Eterno Deus, Obrigado Senhor, Pela tua palavra, Pela tua direção. Pai, Que essa palavra venha meditar, Para aqueles que estão desviados, Da tua presença, Para aqueles que têm ouvido a palavra, E não têm seguido a letra, O que diz a tua palavra. Seguir a instrução, Da tua palavra, Verdadeira e pura. Pai, Que esse irmão possa retornar, Para a tua presença, Para a tua honra, E para a tua glória. Pai, O que eu lhe peço, Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, Meu irmão, E que Deus lhe abençoe vocês, Abundantemente, Em todo momento, Aonde você for, Que Deus possa prevalecer sobre a sua vida, E aonde você entrar, Todos possam ver em você, O agir de Deus. Amém, E graças a Deus.